Procurar uma saída, ou uma maneira de simplesmente ser, a meditação é a resposta, tanto tempo é gasto pensar que você não tem tempo para tal prática que você, muitas vezes, não compreende. A meditação é a melhor coisa que você pode fazer por você, a meditação é a maneira mais fácil de encontrar soluções para problemas difíceis, ela o ajuda a encontrar o equilíbrio em questões mentais e emocionais, e o ajuda a encontrar maneiras de se expressar com amor e confiança. Quando uma prática de meditação faz parte de sua vida, você está mais sintonizado com a energia ao seu redor e encontra soluções em lugares desconhecidos e, a cada dia, as coisas começarão a parecer cada vez melhores e mais brilhantes, pensamento para o dia de hoje, passe algum tempo em meditação e contemplação e seu mundo fluirá com mais tranquilidade, quase tudo que você escolher criar, e assim é, você é muito amado e apoiado, sempre, os anjos e guias. Amém. Amém.